A unidade do presídio de Caratinga realizou a transferência de 10 detentos para unidades prisionais da região. Segundo informado pela SUAP, o jornalismo do Supercanal, a transferência se deu após um tumulto envolvendo detentos de duas celas daquela unidade. Domingo é dia de visita no presídio de Caratinga, no Córrego dos Bias. Parentes estiveram na unidade e demonstraram preocupação em relação a uma suposta lista de transferências de detentos. O jornalismo do Supercanal contactou a Subsecretaria de Administração Prisional, a SUAP, que através de nota enviada nesta manhã de segunda-feira, confirmou que 10 detentos foram transferidos. E ainda deu mais detalhes sobre um tumulto registrado na madrugada de sábado. Segundo a nota, por volta das duas horas, durante a ronda na unidade, agentes de segurança do presídio de Caratinga perceberam uma agitação em duas celas de um dos pavilhões. Ao fazerem uma vistoria, perceberam que os detentos haviam danificado parte da parede interna das celas. Os detentos foram retirados das celas para avaliação da segurança do local e realização de procedimentos de revista. Ao final, todos foram reconduzidos às mesmas celas. A SUAP realizou, neste último domingo, a transferência de 10 detentos para unidades da região. A direção-geral do presídio instaurou um procedimento interno para apurar o ocorrido e avaliar os danos ao patrimônio. Ainda de acordo com a nota, a unidade segue sua rotina.